Tudo bem? Meu nome é Rosiane Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de História. E é um prazer estar aqui no Nordeste, estar aqui em João Pessoa, recebendo o encontro da Rede Waterlat, um encontro que traz discussões em nível internacional, muitos participantes da América Latina, principalmente de outros lugares também do mundo, mas que pautam a água com focos diferentes, com focos interdisciplinares, com focos importantes, que dizem respeito não apenas ao universo acadêmico, mas ao universo militante, ao universo das comunidades sociais. É um prazer para a gente estar recebendo todos aqui, e é um prazer também estar participando de todo esse processo, discutindo cultura, discutindo arte, discutindo educação, dentro da rede com todos vocês. Então, um abraço para todos, fica o convite para participar, para ver o site da rede, do encontro, e interagir conosco também em todos esses debates. Obrigado. 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 Obrigado.